Música Mano, o bagulho tá mequizado, tio, cheguemos ontem, tá ali embaixo, carro escondidão, ó mano, brotou o dia, mano O LKM Ô, qual foi? O LKM tá Que ideia, mano, bora aqui embaixo Ó, vou descer, vou descer, calma aí, mano Vou descer aqui também Tá mequizado o dia, hein, mano, deixa eu descer aqui, véi E o pior é que eu vou ter que pular pra descer, mano Tá ligado? Pula daqui, pula pra cá, pula pra cá Vou pular aqui, ó, deixa eu pular aqui, mano Pula pra cá, pula pra cá, acho que tu não caiu Ai, caramba, consegui, consegui Aí, mano, qual foi, mano? Tem alguma novidade aí pra nós? É, mano, lembra o carro aí que nós pegou, né? Não, tô ligado, mano, aquele lá do prefeito Isso, carro do prefeito, se liga, o amigo aí do desmanche ligou pra nós aí, tá ligado? Tô ligado Falou que ele tem um carro lá pra gente, a gente deixa aí no desmanche com ele e pega o outro lá Pegar um novo? Caralho Não, e o seguinte, mano Vamos, vamos que no caminho nós trocamos Eu vou trocar uma ideia contigo, chega aí, chega aí, vambora Bora, bora Vamos pegar esse carro e já vazar, mano Porque, mano, é o seguinte, mano Vai no piloto Não, vou no piloto Aí, é o seguinte, deixa eu falar pra você Vamos pegar Vamos sair da favela bem tranquilão, mano Porque nós vamos ter que pegar e bolar um plano, mano Pra pegar esse prefeito aí, mano Porque ele fugiu, tá ligado? Claro E a parada é o seguinte, mano Quem foge de nós Tá ligado, né, mano? Vai pra bala, velho Vai pra bala, mano Só que nós vai ter que fazer ele sofrer, mano Porque não foi fácil pra nós pegar esse carro, hein, mano E tudo que ele já aprontou aí com o público, mano Com o povo, tá ligado, mano? É, mano, quase que nós joga já Caramba, mano Caralho, tio O maluco já bateu no carro, mano Raspou ali, velho Caramba, mano Eu tô assustado, tá ligado? Eu tô ligado, eu tô ligado, mano Só que é o seguinte, que nem eu falei pra você, mano Tem que ficar tranquilão E sem muita zoeira, mano Para, mano Vai ter que bolar o plano, mano Pra pegar esse cara, velho Tá suave? Porque senão, mano Vai molhar pro nosso lado, mano O morador tá andando que nem louco, mano Passa aí pra esquerda aí Passa um pouquinho pra esquerda aí Vambora, mano Precisa fazer um negócio aí Passa no... Entra aí na direita, na direita Na direita, mano? Pode entrar aí Pra qual lado? Pega a esquerda aí, pega a esquerda Vai fazer o quê? Pra qual lado? Reto? Reto, reto, reto Vai fazer o quê? Só preciso cobrar o maluco aí Pega pra direita aí Pra direita, pra direita Pra direita o quê? Vai me falar, velho Para aí, para aí, para aí Para aí, para aí Para aqui, mano Vai lá, vai lá Caramba, mano Caramba, mano Caramba, mano Só vamos, só vamos Vambora, vambora, vambora Caraca, mano O caminhão passou, bateu ali, velho Tá maluco, mano Vambora, vambora, mano Vai dar polícia isso aí, mano Você foi meter tiro aí, velho Maluco, não quis pagar, não Caramba, meteu bala Caramba, esse carro é muito ruim de curva, mano Nossa, mano Deixa eu pegar pra cá, velho Vai dar polícia aí pro nosso lado, mano Você tá atirando aí, velho Vai dar, mano Vai dar, certeza que vai dar, mano Não ia ficar no prejuízo, não Caramba, vamos cortar por aqui, mano Aí, mano Já tô ouvindo sirene já, mano Essa é saída, mano Caramba Que merda, velho Que merda que cê foi botar nós, mano Não, mano Não ia ficar no prejuízo Era pra nós esperar pelo menos pegar outro carro, mano Vambora, vambora, mano Vai dar ruim aí pro nosso lado, mano Não, vai dar ruim aí pro nosso lado, mano Só vai, só vai Aí, não, não vai poder chegar lá no cara, não, mano Senão vai dar ruim, velho Nós chegar lá pra desmanchar Ferrou, mano Tá nada, mano Ó, viatura, 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 mano Aplica, aplica Mete bala, mete bala Mete bala que eu vou dirigir aqui, mano Vai, vai, vai Mete bala, tio Vamos, vamos de boa Vamos de boa, então, mano Mano, agora moiou, mano Vai ter que despistar os caras Ó os caras aí, ó os caras aí, ó Mete bala, mete bala Mano, vou ter que despistar pra... Caralho Vai, vai Caralho Vai, vai, vai Vou ter que despistar pra cá, mano Caramba, mano Olha a merda, velho Caraca, o morador tá bem louco já, mano Só vai, Gaúcho Só vai, Gaúcho Vou quebrar pra ponte, mano Vai, vou cair, vou cair, vai Vou cair pra cá, mano Aí, tem uns galpão aqui na frente Que dá pra nós mocar, mano Vai, se empolga aí, se empolga aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos pegar, acho que é aqui, ó Se eu não tô ligado, mano Pode entrar aí, na esquerda, esquerda, esquerda aí, ó Galpão aí, galpão aí Não é pra cá? Pra esquerda ali, pra esquerda Pra cá também tem aqui, ó Aqui, 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 ó Aqui é tudo cheio de área de empresarial, mano Caralho, mano Se for meter nós no maior rolo, mano Aqui, 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 ó Vamos, 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 vamos mocar aqui, mano Vamos mocar, vamos deixar embaixo aqui do bagulho aqui, mano Desce, desce aí, mano Se liga, se liga, mano Qual foi, mano? Fala aí, fala aí Aqui tem uma área de desmanche também, pô Tem? Tem, vamos palmeando aqui Vamos palmeando, vamos palmeando, então, mano Mas é aqui o cara ou não? Porque aqui os malucos derretem Não, aqui não é não, né, velho? Não, não é não, mano Mas a gente pode tomar também, mano A gente pode tomar Vamos, mano, dá pra nós pegar, velho Tá ligado? Cara, eu fiquei sabendo que o maluco derrete o bagulho com fogo, tá ligado? Caramba E se lá que entra... Calma aí que eu vou arrombar Vai, vai, vai Vambora, vambora Vai, palmeia, palmeia Mano, vamos, 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 vamos no quietinho, mano Caramba Deve tá em horário de almoço, velho Deve tá em horário de almoço Ô, mano, se liga, velho Aqui, mano Tá ligado que aqui é um bom lugar, mano Pra nós pegar e bolar o plano, mano Aqui dentro, tio Claro, mano Tomar isso aqui pra nós Vendo, tem entrada pra entrar com os carros aqui ou não? Não, não Tem não, né, mano? Não acho que não dá, não Aí, mas de moto tá ligado que dá, né, mano? Claro, mano Aí, o seguinte, você pega aquela tua F1200 lá, mano? Pego, pego Aquela autona lá, cara Que eu dei um... Caramba, eu dei um rolê aquele dia com ela, mano É muito massa, mano Aí, vamos vazar daqui, mano Porque nós vai ter que chegar aqui Nós vai roubar, mano, isso aqui, mano Isso aqui vai ser nosso, mano Bora, só palmear isso aqui Depois é nosso Só vamos palmear, mano É o seguinte, tio Tô ligado, mano Acho que não tem ninguém É meio rosto de entrar aqui É só nós chegar aqui, mano E pegar tudo pra nós Isso aqui, mano Tá ligado? Tudo nosso, nada deles, mano Tem até esteira ali, mano Do bagulho, ó, tio É, pô, maluco Pô Será que é ali que cai os bagulhos dos carros deletidos, mano? Que sobra os pós, mano Não, pô Ali era onde amassava os carros, tá ligado? Caralho, mano Ô, mano Esse carro aqui tá tudo destruído, mano O moleque lá vai ficar bombadão com nós, mano Aí, tu cheguei... Sabe onde é o... Lá o... Sérgio do desmanche lá? Sei pá Acho que eu sei, né Que é, mano Não, é lá, mano Ó, vamos Vamos lá, mano Só que se tu falar com ele, né, mano Tu ligou no telefone, tá ligado? Já liguei, já liguei, pô Maluco Ele falou que é pra nós chegar lá e deixar lá o carro que vai... Tá lá o outro ou não? Isso, o outro vai tá lá já Ele disse que é uma fronteira Pode crer, mano Fronteira, mano Caminhonete, mano Isso aí, mano Pode crer Só que o maluco, tá ligado? Ele só... Ele me ligou e falou que, pá Eu tava com o carro lá no outro, tá ligado? Aí, vamos cortar aqui mesmo, tio Subi aqui, ó Cortemos pra cá, ó Ele só tava com o carro novo lá, claro Só que ele queria um... Carro com peça importada pra gente, tá ligado? Aí, mano Só que ele é de confiança, mano? É, mano Relaxa Porque senão é o seguinte, mano Tem que ficar ligado pra ver se ele não clona a placa E muda a cor desse carro aqui, mano Não, tá tranquilo, mano Relaxa É aqui, né, mano? Vai desmontar tudo Ele vai pegar só as peças aqui mesmo Aí, vamos deixar esse carro escondido Pra não moiar pra nós, mano Não, pode entocar aí Pode entocar aí Vamos deixar aqui, ó Só tem que ver onde tá, mano Vai ter que procurar o outro, né, mano? Não tem ninguém trabalhando hoje Não, ele disse que nem tá ninguém aqui Ele só deixou o carro aqui, né? Só que tá pra cá, mano? Deixa eu ver, mano Acho que não tá, não Cadê tu? Cadê tu? Clica ali, mano Que, 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 que Peguei outro aqui, ó Caramba, mano Caraca, tá vindo o maior nego aí atrás de ti, mano Ó Mete bala, mete bala, mano Caramba, mano Os cara brotou, mano Os cara tudo escondido, mano Você falou que o maluco era de confiança, mano Caramba, mano Caraca, o maluco queria me passar, velho Caralho, mano Aí, aí, mano Sobe aqui, sobe aqui Vamos passar a visão nisso aqui, mano Passar a visão bem direita aqui, mano Vou passar a visão aqui, mano Deixa eu ver se eu consigo subir aqui Consegui, mano Consegui, velho Caramba, o maluco queria ter passado Ó, esconde gado, esconde gado, mano Lá no fundo, lá, ó Aqui tem mais um caído, mano Chega aqui, chega aqui, mano Se liga, mano Onde é que será que ele deixou esse caminhonete, mano? Pô, mano Nem sei se tem caminhonete agora, mano Nem sei Mano, acho que é uma alfurada pra nós isso aqui, mano Poxa, será, mano? Caramba Mas eu não vou deixar o carro ali, não, mano Tá ligado, mano? Você foi uma alfurada Não, vamos pegar, mano Tá maluco Aí, o seguinte, mano Vamos ver que tem mais uns galpão, mano Caramba, olha os cachorros do maluco aí, mano Matei, pô Matei, esconde gado Não, não, não Tem que meter bala, tem que meter bala É o seguinte, mano Vamos pegar Vamos vazar, velho Vou deixar o carro não, mano Caralho, mano Aí, o seguinte, mano Pega o carro ali Pega o carro ali Que eu vou ficar aqui, mano Miradão, mano Pra você, velho Só vai, só vai Só vai, mano Miradão, mano Olhando pra cima aqui Caramba, mano Eu falei que era furada pra nós isso aí, mano Pô, mano Pensei que o maluco fosse de confiança, cara Mano, eu desconfiei que ele não era, mano Aí, ó, velho Vamos, vamos, vamos Vaza, vaza, vaza Só mesmo Dá uma palmeada aqui Dá uma palmeada, mano Mano, veja Mano, tem uns galpões mais pra frente Que é o seguinte, mano O cara tentou passar nem pra trás, mano Se nós acharmos essa caminhoneta Nós vamos levar essa caminhoneta, mano Mano, aquele galpão lá em cima, mano Mano, tem um galpão lá em cima, velho Que o antigo cara que trabalhava aí Guardava os negócios, mano Mano, dá uma passada lá, velho Se tiver O carro preto ali, mano Caramba Será que o galpão dele não é aqui em cima, mano? Deixa o carro aí, deixa o carro aí, velho Não dá pra passar, não dá pra passar também Vamos tornar aqui, ó Ó, tem um carro aí Qualquer coisa, a gente leva esse mesmo, mano Caramba, que merda, mano Ó, tem um galpãozoto ali, mano Tá legal? Pô, onde será que tá essa menina, velho? Será que tem mesmo, mano? Mano, acho que foi furada pra nós, mano Pô, mano, tô escaldado, velho Tem mesmo, acho que foi salgado pra nós, mano Aí, vamos descer Vamos, 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 vamos miradão, mano Não, mas deixa eu ir tocar o carro, deixa eu ir tocar o carro Toca o carro aí, mano Já sai miradão, mano Se liga, mano, ali tem umas carretas, ó Chega aqui, chega aqui Vamos palmear pra aquele lado lá, mano Ali nós já viemos de carro, não vimos que tinha nada, mano Seguinte, mano Aqui é um bom lugar pra nós fazer o tráfico, mano Com a carreta, velho Ah, mas eu vou tomar isso aqui Com certeza eu vou tomar Toma, mano Nós vamos, nós vai tomar isso aqui, mano Chega, chega aí, mano Deve ter gente trabalhando Tem uns caras parados lá Tira não, tira não, mano Vamos chegar por trás, mano Vamos primeiro dar uma palmeada aqui, mano Ver se nós não achamos essa caminhonete, mano Eu tô grilhado, velho Mano, o cara queria passar Ó, tem uns caras trabalhando aqui Aí, o seguinte, mano Chega aqui, chega aqui Os caras vindo ali, os caras vindo Baixa aqui, baixa aqui Os caras correndo lá, mano Se liga, mano Não tem caminhonete nenhuma pra nós, mano Deixa eu falar contigo aqui, mano Foi mó furada Olha aqui, olha aqui pra mim Fala, fala, fala Foi mó furada, mano É pra nós isso aí, tá ligado, mano Tá, mano Então é o seguinte, mano Eu vou no A45, mano E tu pega aquele carro preto lá na frente Fechou? Fechou, mano Fechou Fechou, mano Vambora, vambora Bora, bora, bora Vamos sair sem fazer barulho, tá ligado? Do jeito que nós entramos Vamos ser por aqui, ó Foi mó furada isso aí pra nós Caramba, tem uns caras trabalhando ali, mano Vamo, vamo Tão correndo, tão correndo, mano Chegar por trás Será que eles já viram nós, velho? Não sei, mano Aí, tu vai lá pegar o carro preto Ou tu vai comigo, mano Sei, mano Vou pegar o carro preto, mano Não vai ficar no prejuízo não, velho Não, não Isso mesmo, mano O maluco tentou te passar Vai lá, vai lá, vai lá Peguei, peguei Esse aqui eu já peguei de novo, mano Vai, só vamos, só vamos, só vamos Só vamos Vou mó sacar aqui, mano Ficar no prejuízo não Só vamos Deixa eu ir aí, mano Que você tá aí Mano, mas tem mais um galpão ali pra baixo Tá ligado, mano? Cadê você, mano? Ah, mano Vamo palmear todos, velho Não é possível que não tenha nenhum carro aqui, mano Se liga, mano Entra aqui, então Entra aqui, mano Os cara vazou com o carro preto, mano Os cara vazaram Claro, o maluco vazou com o carro preto, mano Mano, não tem um galpão ali embaixo, mano Aquele lá, ó, velho Ah lá, tô vendo Calma aí, desce, desce, desce Desce, desce Do carro? É, desce do carro, desce do carro Caraca, lá, um galpão Caminhonete branca Olha lá, velho Mano, e agora, mano? Será que peguei, mano? Desce com A45 Eu vou palmear o morro Vamo, vamo, vamo Beleza, mano Vai, desce com A45 Desce com A45 Vou descer pelo morro aqui, não, mano Vou dar a volta, mano Não, dá a volta, dá a volta Eu vou descer pelo morro aqui, eu vou descer Caramba, eu vou descer aqui pela grama, meu, mano Porque eu subi da louca Desce aí, só desce, vai, mano Aí, mano, escuta no radinho O maluco tentou passar nóis Não vai ficar no prejuízo, não, mano Não, vou não Tá maluco Não tomo prejuízo nem pro maluco falar com o mate Tá ali, caminhonete, mano Segui, se liga, mano Vou deixar esse carro aqui pronto pra fuga, hein, mano Aí, tu já, tu vai, tu vai pegar ela Pera aí, deixa eu pular aqui, mano Pra nós passar a visão, mano Caramba, vai, vai, vai Vai Vamo, vamo, vamo ver Só que não tem nada explosivo, né, mano Vem, vem, vem Tá novinha, mano Tá novinha, mano Aí, mano, será que Caramba, acho que não tem ninguém aqui, não Eu vou pegar ela, mano E tu vai com o verde, mano E vai dar no pé daqui, mano Vai na fronteira? Vou, vou, mano O que que tu acha, mano? Sei lá, mano, você que sabe Então vamo, vamo vazar, vamo vazar Vamo voltar pra favela, mano Vamo, vamo Vamo bora, vamo bora Vou pegar a 45 Vamo que nós ficamos com dois carros, velho Beleza, mano Aí, eu vou sair aqui Vou sair aqui Vou sair aqui pela frente, mano Vou te esperar ali embaixo na saída, mano Beleza Caramba, mano Saímos no lucro hoje, hein, mano Cadê tu? Vem, cuidado aí, mano Cuidado que esse carro é liso, mano Na terra Vamo sair aqui por cima Que nós ganhamos dinheiro, mano Tá ligado, mano? Caraca, mano Tá metendo ali bala mesmo, hein, mano Pra avisar que nós Aí, mano Na hora que nós pegar O asfalto é É marcha, mano Caramba, deslizou aqui, mano Caraca, velho Caramba Pegou um bagulho ali Que deslizou, mano Aí, aí Vamos cortar aqui, ó Vamos cortar aqui, ó Chega aqui, chega aqui, mano Vamos cortar aqui Vamos vazar, mano Acelerar, mano Vambora Chegar lá na favela Com dois carros, mano Caramba, mano Morreu o carro, velho Não quer ligar, não, mano Ligou, ligou, ligou Vambora, vambora, mano Caramba, mano Tá com defeito, mano Essa bosta, velho Vambora, vambora, mano Vou cortar aqui, ó Eita, mano Caramba Essa aqui faz curva, hein, mano Ó Vambora, vambora, mano Vamos colar pra favela, tio Ó, vambora, mano Espera aí, mano Espera aí Vou parar aqui na frente, mano Aí, encosta aqui Pra nós trocarmos uma ideia Tá bixiga, mano Se liga, mano Deixa eu falar um bagulho pra você, mano O que tu acha de nós pegar E deixar esse carro aí Mocado, mano Em algum galpão E não chegar na favela Com esse carro aí, mano E ficar andando na cidade Porque vai dar ruim pra nós, mano Qual? Esse verde aí, mano Chegar só com o branco lá, velho Verde aqui, mano Calma aí que eu vou fazer Um negócio nele aqui Calma aí Vai fazer o que nele, mano? Tirar o rastreador dele, mano Aí tu é inteligente, mano Pega, pega Mas tem que achar aqui, mano Esse carro é tão picado Caramba, será que Nós amassou já aqui, ó, mano Um pedaço dele, mano Pô, mano Tu bateu em tudo, pô Tá maluco, mano Vou destruir, mano Ta aquele aqui no chão Boa, boa Aí sim, mano Aí, agora vamos vazar Vamos vazar Vamos vazar Vambora, mano Esperar cair a noite, tá ligado, mano E fazer aquele bailezão, mano De sucesso pra nós, velho Para, pô Mais um carro aí pra família Vambora